Hoje é o último dia para você entrar com o recurso da isenção do Enem de 2021. O que está acontecendo? Quais são as últimas notícias? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. E antes de falar sobre o Enem, gostaria de lembrar. Vocês querem entrar na faculdade, né? Vocês querem ser aprovados na faculdade e vão utilizar do Enem. Se vocês querem ser aprovados na faculdade com o Enem, é muito importante que vocês tirem uma boa nota em matemática no Enem. E para isso, vocês podem utilizar de métodos com raciocínio lógico e interpretação. Que assim, vocês conseguem economizar muito tempo em matemática e também conseguem diminuir muito a probabilidade de você errar. Então, se você quer garantir mais de 700 pontos em matemática no Enem, adquira já o meu e-book. Porque lá eu estou ensinando para você tudo sobre raciocínio lógico na resolução, sobre métodos e macetes para você conseguir tirar mais de 700 pontos. E também tem um cronograma de estudos para ajudar você na sua preparação. Então, o link na descrição e também no comentário fixado. Adquira já o seu e-book, que com certeza está com preço super acessível e vai te ajudar muito. Então, pessoal, primeiramente a respeito da questão da DPU e do Inep na Justiça. Esse é o primeiro ponto, a DPU e o Inep na Justiça. Para quem não sabe o que estava acontecendo. A DPU entrou com uma ação judicial contra o Inep na Justiça, esclarecendo um posicionamento do Ministério da Educação a respeito daqueles estudantes que foram isentos no Enem de 2020, que é o último Enem, e faltaram devido à pandemia. Esses estudantes, eles não têm justificativas como furto, como trabalho, coisas assim. Eles simplesmente faltaram na pandemia com medo da Covid-19. Então, a DPU está solicitando que o Inep e o Ministério da Educação deem isenção da taxa de inscrição para todos aqueles estudantes que foram isentos no Enem de 2020, estão solicitando a isenção novamente e não conseguiram a isenção. Então, basicamente, aqueles estudantes que faltaram e solicitaram novamente e não têm justificativa, a DPU queria que o Inep desse a isenção novamente para esses estudantes. Já o Ministério da Educação e o Inep alegam que eles não têm motivo para ter faltado essa justificativa, na visão do Ministério da Educação. Essa justificativa não é uma justificativa aceita e, por isso, o recurso e a isenção dessas pessoas não vai ser solicitado. A DPU havia entrado com esse recurso na última sexta-feira e, até hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Ministério da Educação e o Inep ainda não se posicionaram a respeito deste fator. Então, a gente, até o momento, não tem nenhum esclarecimento. A gente não sabe se vai dar ou se não vai dar. Na verdade, a gente pode, obviamente, fazer uma leitura. A gente pode analisar a situação. Se eles não se posicionaram ainda, é porque, possivelmente, o Ministério da Educação não quer acatar essa decisão, não quer acatar essa solicitação da DPU. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Pode ser que eles deem alguma forma de ir para a justiça e solucionar isso na justiça, para, assim, no final, obrigar o Ministério da Educação, obrigar o Inep a dar a isenção para essas pessoas. Mas é algo assim que a gente não tem certeza e que a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. Mas, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, a gente não tem nada e vamos ter que aguardar os próximos capítulos. A respeito aí do pessoal, desse mesmo pessoal que foi isento no ano passado, não compareceu e está tentando a isenção novamente, ainda consta lá no site, até o momento ainda consta lá no site, do Inep, quando você tenta fazer a justificativa, no caso, quando você tenta fazer o recurso e você seleciona que não tem justificativa, ainda está aparecendo documentos inválidos. Então, ele não está enviando o recurso, está aparecendo aquela mensagem, não sei se é uma mensagem de erro, acredito que não, acredito que seja uma mensagem definida pelo Inep, de que eles não vão aceitar essa justificativa, que não tem justificativa para enviar um recurso. Então, se você está clicando aí, não tem justificativa no seu recurso e está tentando enviar o recurso, está aparecendo documentos inválidos e isso é algo que está aparecendo para todo mundo. Então, basicamente, o Inep não está aceitando que esse pessoal que faltou no Enem de 2020 havia sido isento, envia o recurso a respeito de ele não ter justificativa. Então, isso é algo que ainda está acontecendo e, possivelmente, o Inep não vai alterar isso e vai ficar aí até o final dos recursos. E uma outra dúvida que muitos estudantes estão me questionando também é a respeito de quem não conseguiu a isenção, quem não conseguiu o recurso, se você ainda pode fazer o Enem, se você ainda tem alguma chance de ser isento. Em respeito à primeira pergunta, sobre poder fazer o Enem, sim, você pode fazer o Enem sem problema algum. Só que assim, caso você não seja isento, vai ser gerado um boleto quando você for fazer a sua inscrição entre os dias 30 do 6 e 14 do 7, quando você for se inscrever, vai ser gerado um boleto. Esse boleto vai estar disponível na página do participante e você vai ter que pagar esse boleto até o dia 19 do 7 para poder fazer a sua prova. Então, caso você não consiga a isenção, caso o seu recurso não seja aceito, você pode, sim, ainda fazer o Enem tranquilamente. Só que você vai ter que pagar esse boleto. No caso, vai ser gerado o boleto e você vai ter que pagar a taxa de inscrição de R$85,00 para fazer a prova. Caso contrário, infelizmente, você não vai poder fazer o Enem. Então, mesmo que seu recurso seja reprovado, mesmo que a sua isenção seja reprovada, você pode fazer o Enem, sim, mas, infelizmente, você vai ter que pagar a taxa de R$85,00. E a respeito a de ter ainda uma possibilidade de você conseguir a isenção, mesmo que a isenção foi reprovada e eles não aceitam essa questão de não ter justificativa ou a sua justificativa ser a pandemia para a sua ausência, no Enem de 2020, a única alternativa até o momento é o Inep mudar de ideia ou a DPU, de alguma forma judicial, fazer com que o Ministério da Educação e o Inep mudem de ideia e deem a isenção para essas pessoas. Então, basicamente, essa é a forma. Uma decisão judicial obrigando o Inep e o Ministério da Educação a mudar de ideia para eles, então, dar essa isenção para essas pessoas. Então, basicamente, essa é a nossa única forma. E sobre o resultado do recurso e o resultado final da isenção, vai estar saindo no dia 25 do 6. Então, no próximo dia 25, a gente vai ter o resultado da isenção final, o resultado dos recursos. E as inscrições, como já destaquei, serão entre os dias 30 do 6 a 14 do 7. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo os comentários que, com certeza, estarei respondendo para você o mais breve possível. Também peço para você que deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque e que no YouTube apareça para mais pessoas. E não se esqueça também de ativar as notificações e se inscrever no canal, porque isso é muito importante. assim você não perde nenhum vídeo e o YouTube sempre te avisa quando a gente tem vídeo novo e informação nova. Então, é isso, curiosidade. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.